Fala Fogão! Fim da 23ª rodada para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, 4ª derrota seguida, 2x1 novamente, já tinha sido assim contra o Red Bull Bragantino, contra o Fortaleza e mais uma vez hoje contra a equipe do Atlético Mineiro. Numa partida que, sinceramente falando, o Botafogo só decidiu entrar no jogo para tentar fazer alguma coisa depois de estar perdendo por 2x0. E quando a gente tem um time que está na situação que o Botafogo se encontra, em penúltimo lugar, afundado na zona do rebaixamento, e esse time deixa para entrar no jogo depois de estar perdendo por 2x0, sendo muito honesto, o Botafogo merece cair. A torcida do Botafogo não merece passar por isso novamente, mas esse grupo de jogadores que estão vestindo a camisa do Botafogo, esse grupo de jogadores merece a 2ª divisão. A gente tem que ser muito honesto em relação a isso. É muito chato ter que admitir isso, é muito dolorido você falar que o Botafogo está caminhando a passos largos para a 2ª divisão pela 3ª vez na sua história, mas não tem como a gente negar esse fato. O time entrou na partida completamente covarde, uma coisa é você cair tentando jogar futebol, é você cair lutando, batalhando, brigando por cada bola, por cada jogada, por cada centímetro dentro do campo de jogo. Outra coisa é você cair sendo covarde, é você cair sem lutar. E é isso que a equipe do Botafogo, nesse momento, está fazendo. O que a gente fez na 1ª etapa contra o Atlético Mineiro hoje foi absolutamente ridículo, foi o cúmulo da covardia de um elenco que não sabe o que fazer com a bola, de um elenco que não joga futebol, não pratica futebol. Porque o que o time do Botafogo faz é outra coisa, jogar futebol definitivamente não é algo que esse grupo de jogadores do Botafogo tenta fazer, procura fazer. Você vê no Campeonato Brasileiro equipes tão fracas quanto a do Botafogo, mas que buscam praticar futebol, que agridem os seus adversários, que tentam chegar no ataque, que tentam construir e fazer os seus gols. Você vê equipes aí com 28, 27, 29 pontos, que têm equipes tão fracas quanto a do Botafogo, mas que se empenham para poder chegar ao gol. O Botafogo simplesmente não sabe o que fazer com a posse da bola. Tanto é que nessa partida contra o Atlético Mineiro, onde era muito natural você ver o time do Botafogo buscar os corredores laterais para tentar escapar, eu inclusive comentei isso aqui no pré-jogo, quem assistiu ao pré-jogo aqui no canal sabe disso, eu comentei sobre isso, que uma das possibilidades era o Botafogo tentar a velocidade pelos lados do campo, justamente para a gente poder ter a escapada, conforme fizemos no primeiro turno, e a ideia do Emiliano Dias colocando o Marcinho de um lado e o Varley do outro, era justamente você ter jogadores que poderiam te dar a profundidade pelos corredores laterais. Só que não adianta você querer jogar de forma reativa, e só três jogadores do seu time, de dez jogadores de linha, tentarem pisar no campo de ataque. Para não dizer que só foram três, eu vou dar o crédito aqui ao Kai Alexandre, que pode ter faltado futebol, pode ter faltado um monte de coisa, mas o garoto correu de um lado para o outro, se esforçando para tentar fazer alguma coisa. O Varley é a mesma coisa, pode ter faltado futebol, pode ter faltado qualidade, mas o tempo inteiro correndo, tentando ser a válvula de escape. Agora o restante do time, pelo amor de Deus, a gente não merece assistir o que a gente está assistindo. Nova falha do Vitor Luiz, que ficou admirando a jogada do Atlético Mineiro no primeiro gol. Nova falha do Benevenuto, que simplesmente deixou o Sacha ficar completamente livre nas suas costas dentro da área. E mais uma vez, a equipe do Botafogo como um todo, não consegue anular as principais peças do time adversário. O que eu comentei aqui no pré-jogo dessa partida? O time do Atlético Mineiro pode estar desfigurado, porém, eles têm alguns jogadores que respondem por boa parte dos gols que eles têm na competição. Casos do Keno, do Sacha, do Savarino e do Marrone. Quem começou jogando foi o Savarino no lugar do Marrone, porque o Savarino era dúvida ainda. Mas os gols do Atlético Mineiro saíram com todos esses jogadores, com exceção do Marrone, participando das jogadas. O Botafogo sabia como o Atlético Mineiro e ia buscar chegar ao gol. Era com o Keno, com o Sacha e com o Savarino. A marcação pelos corredores laterais, justamente de onde nasceram os dois gols, tinha que ser dobrada. A compactação da equipe tinha que ter sido melhor executada. A gente não dobrou a marcação no primeiro gol. Então foi ridículo. O time do Botafogo posicionado, essa bola foi passada aqui cruzando toda a extensão do corredor central e corredor interno do Botafogo. Chegou lá do outro lado com o Keno, que completamente livre. Poderia ter parado, tomado um chá, tomado um café, comido um biscoito, enfim, poderia ter feito qualquer coisa. Ele chegou, cruzou com toda a liberdade do mundo e o Victor Luiz ficou acompanhando a jogada. Ele sequer pulou para disputar aquela bola. Numa bola como aquela, com o time em penúltimo lugar, você não pensa, será que está vindo alguém? Você sobe e afasta a bola. Você não pode simplesmente ficar olhando o que está acontecendo. Não foi falta no Victor Luiz. Ele ficou olhando aquela jogada. Não foi absolutamente nada. Não dá para falar que foi erro da arbitragem. Não dá. Não foi absolutamente nada. Foi um lance completamente normal. E a gente ainda tem que falar. O mesmo erro em cruzamento, a gente cometeu no segundo gol. Só depois de sofrer o 2x0, é que a gente viu a equipe do Botafogo tentar fazer alguma coisa. A gente deixou a partida estar praticamente decidida para tentar fazer alguma coisa. Essa partida, então, para o Botafogo, pelo menos, teve 45 minutos. 40 minutos de tempo regulamentar na segunda etapa, mais os 5 já crescem. O Botafogo teve 45 minutos tentando, mesmo que errando bastante, porque, obviamente, tem o nervosismo e falta qualidade. Mas, mesmo assim, só 45 minutos, você tentando fazer alguma coisa, depois de estar perdendo por 2x0. Então, mais uma vez, eu falo. A torcida do Botafogo não merece um terceiro rebaixamento. Não merece assistir o que a gente está assistindo. Agora, esse grupo de jogadores que, infelizmente, estão vestindo a camisa do Glorioso, merecem, sim, a segunda divisão. É pena que não dá para separar uma coisa da outra. É pena que esses jogadores não podem cair e o Botafogo permanecer. Isso é uma pena, porque, sinceramente, a instituição do Botafogo, a torcida do Botafogo, não merece isso. Não merece mesmo. E, nessa hora, a gente tem que sempre lembrar dos responsáveis. Os responsáveis não é a comissão técnica que chegou agora. Não foi essa comissão técnica que montou esse elenco. Não foi essa comissão técnica que manteve um preparador físico que não fazia absolutamente nada. A parte física do Botafogo era uma piada, com capela. Não foi essa comissão técnica que veio desde o começo do ano, montando ali como é que o time ia jogar. Não foi essa comissão técnica. Essa comissão técnica chegou agora. Vai ter parte de responsabilidade numa eventual queda? Com certeza. Vai ter parte de responsabilidade, porque faz parte do trabalho. Agora, a culpa principal vai ser essa comissão técnica? Negativo. A culpa principal são dos dirigentes. E a gente nunca pode esquecer os nomes. Tivemos eleição ontem, tem um novo presidente que vai assumir a partir de 1º de janeiro, mas a gente nunca pode esquecer os nomes. Nelson Mufarregi, Carlos Eduardo Pereira, Carlos Augusto Montenegro e Ricardo Rottenberg. Esses quatro são os responsáveis pela situação do Botafogo nesse momento. Os jogadores só estão aqui no Botafogo porque alguém os contratou. Eles não chegaram no Botafogo e falaram vou jogar no Botafogo. Alguém contratou. Então a gente tem que ser muito realista na hora de avaliar a situação. É uma pena que a gente vai vendo a torcida do Botafogo passar por isso novamente. É realmente inadmissível. Mas, infelizmente, a gente vai vendo o Botafogo a passos largos abraçar a ideia da Série B. E a impressão que me deu nesse primeiro tempo da partida de hoje foi que o time já abraçou essa ideia. E isso, sinceramente, é ridículo. Enfim, um time com uma postura covarde que não mostra poder de reação e que cada vez mais vai se aproximando da 2ª divisão em 2021. É uma pena. A gente não merecia passar por isso novamente. Mas e você, fogão? O que você pensa a respeito dessa partida, desse elenco, dos dirigentes, enfim, de tudo o que está acontecendo com o Botafogo? Deixe seu comentário aqui embaixo. A sua participação é sempre muito importante. Apesar dos pesares, é sempre importante contar com a sua participação aqui. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E, além disso, se você ainda não for inscrito aqui no canal, peço por gentileza que se inscreva para que a gente possa chegar à marca de 3 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo porque, apesar dos pesares, a gente segue em frente. Vamos, vamos, vamos o Botafogo! Tudo o dia é mais tradicional!